Nós terminamos, mas ele ou ela está querendo voltar. Será que vale a pena? Eu sou Cristiane Schumann, sou terapeuta de relacionamentos e terapeuta de casais na Clínica Casulli, certificada por Harvard e por Cambridge, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre até que ponto vale a pena ou não voltar para um ex-relacionamento. Muitas pessoas escrevem aqui no canal, deixam lá nas nossas redes sociais ou mesmo chegam aos nossos consultórios com a intenção de nós psicólogos ou terapeutas ajudarmos essa pessoa a discernir até que ponto vale a pena resgatar um relacionamento ou não. Vale a pena voltar com esse ex-relacionamento ou não? E a resposta que nós temos para essa pergunta é sempre depende. Mas depende de quê? Depende de alguns fatores. Dentre os principais, a gente pode destacar o motivo que levou à finalização do relacionamento, se algo mudou do tempo, do fim do relacionamento até agora, na possibilidade de resgate, e outros três elementos que são diferentes, mas que são interligados, que é sentimento, envolvimento e comprometimento. Diferente do que algumas pessoas dizem ou acreditam, o amor não basta. O amor é fundamental para que um relacionamento exista, para que um relacionamento se mantenha, mas não dá para viver só de amor, não dá para basear todo um relacionamento apenas no sentimento de amar. Ah, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Beleza, mas e os outros elementos que também constituem um relacionamento saudável, como respeito, fidelidade, lealdade, compromisso, interação, um participar da vida do outro, um interagir com a vida e com os planos do outro, comunicação, capacidade de diálogo, habilidades para resolver conflitos, enfim, existem vários outros aspectos que precisam ser levados em consideração na constituição de um relacionamento saudável. E aí, nesse sentido, é muito importante a gente identificar o que levou um relacionamento ao fim. Ah, Cris, o que levou ao fim foi a agressão física. Hum, piora o prognóstico, ou seja, a chance desse relacionamento dar certo, porque aqui a gente já tem quebra de lealdade, né? A gente já tem falta de respeito, a gente tem abuso psíquico, físico, enfim. Ah, o que acabou foi porque o nosso relacionamento acabou se desgastando. Ok, melhora o prognóstico, né? Existe, se vocês buscarem ajuda especialmente, existe uma grande chance desse relacionamento ser consertado, né? De algumas coisas serem trabalhadas como comunicação, alinhamento de planos, linguagens do amor, para que o casal se restaure, se reconecte emocionalmente novamente. Então, o que levou ao fim deste relacionamento? Essa é a primeira pergunta que você precisa saber para discernir se vale a pena voltar ou não com o seu ex ou com a sua ex. A segunda pergunta que é crucial é, mudou alguma coisa? O que mudou do fim até agora? Cris, nada mudou do fim até agora. Então, a chance de dar errado novamente é muito grande, entende? Se o relacionamento deu errado, foi estragado ou estragou por alguma situação, e essa situação não foi consertada, não foi trabalhada, não foi tratada, não melhorou, a chance dela acontecer novamente é muito grande. Então, a chance desse relacionamento chegar ao fim mais uma vez é gigantesca, né? Então, ah não, mudou, mudou muito, agora nós vivemos assim, assim assado, agora ele é assim, 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 ou agora ela mudou essa, essa, essa atitude, né? O nosso contexto mudou, ah, agora tem muita coisa diferente. Beleza, melhora as chances desse relacionamento dar certo, então, no futuro. Se não mudou nada, tá tudo igual, são só promessas, né? São só promessas e palavras, não vale a pena voltar, porque a chance desse relacionamento dar errado, mais uma vez, é muito grande. E a terceira pergunta que você tem que se fazer, na verdade, ela tem outras três perguntinhas embutidas, é qual é o meu nível, qual é o tamanho do meu sentimento por essa pessoa? Ah, eu gosto muito, eu sou apaixonada, nós temos muitas coisas em comum, eu gosto muito, meu sentimento é muito alto. Beleza. Qual é o meu comprometimento com essa pessoa, ou o comprometimento dela comigo, né? Qual é o nosso nível de compromisso, de fidelidade, de lealdade? O quanto nós dois estamos compromissados um com o outro? Se for alto, ótimo. Se for baixo, repense. E por último, qual é o nosso nível de envolvimento? Ou seja, o quanto a nossa vida está envolvida uma com a outra, né? O quanto ele participa e me apoia nos meus planos, nos meus sonhos, o quanto a recíproca é verdadeira, né? Como é que é a participação benéfica, né? Não interferências, mas a participação benéfica das nossas famílias no nosso relacionamento, né? O quanto ele ou ela está envolvido, está interessado no meu crescimento pessoal, no meu crescimento profissional. O quanto os nossos planos estão alinhados, né? Eu quero ter filho, a pessoa não quer. Eu quero um segundo filho, a pessoa não quer de jeito nenhum, né? Eu quero morar fora do país, a pessoa não sai daqui de forma alguma. Então, existe esse entrosamento, né? Existe esse envolvimento entre nós. Esse envolvimento é alto? Ótimo. Esse envolvimento é baixo? Repense, tá? Então, retomando, qual foi o motivo que levou o fim desse relacionamento? O que efetivamente mudou do fim até esse momento? E o nível, o tamanho do sentimento entre vocês, do comprometimento entre vocês e do envolvimento entre vocês, ok? Eu espero que essas perguntinhas aí te ajudem a discernir e a tomar a melhor decisão da sua vida. Se você gosta, se você gostou desse conteúdo, clica aqui no gostei, compartilha com outras pessoas. Se esse conteúdo aqui do canal Casuli faz sentido pra você, se inscreve, porque é dessa forma que a gente consegue entender e visualizar que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo que faz sentido pra sua vida. Combinado? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.